Se você podia falar para o mundo uma coisa assim, mundo, deixa eu te falar, o que você gostaria de falar? Se eu pudesse falar com o mundo, se eu pudesse, não é falar com o mundo, se eu pudesse fazer outro mundo, eu ia falar com pessoas alegres, pessoas divertidas, sem assim, sem ladrões, sem assaltante, sem arma, sem faca, sem polícia, sem imersão, o que não tem, se o mundo assim seria melhor, né? Boa, eu sou a Karine, tenho 15 anos. Gordi frequentar o colégio e as matérias que eu mais gosto é matemática, biologia e português. Quero ser montadora de celular, sabe, essas coisas. Eu não sei montar celular, eu sei montar o seu ajeitar, eu tenho aquela chave assim que eu uso com o celular. E você usa computador na escola? Não, tenho que ser celular. Você já usou computador na vida? Já uma vez. Uma vez. A questão da violência é ou não é uma preocupação constante? O que é que você pensa, Karine? O que é que você pensa? Porque nós já saímos de casa com aquela intenção, vamos de viva, morre. Porque às vezes eu deixo de ir, porque eu fico preocupada, como o Karine falou, eu vou, será que eu vou voltar com o meu celular, será que eu volto bem, será que eu consigo voltar ou consigo chegar? Mas aí a Nisse estava falando, quando a gente fez a aulinha, ela falou, meninas, antes de sair de casa, vocês pensam assim, no seu seguro. Penso. Mas aí, o que que são os riscos? A gente ser assaltada na porta de casa, que é normal o assalto lá. E tem uma menina, não sei o nome dela, tem uma menina lá do colégio. Do dia de manhã que eles foram para o colégio, aí vem dois anos na bicicleta, vai pegar, levar o celular dela, dela e dá volta a menina lá e a carga dela abenço. Se não passar o celular, diz que eu dou um tiro. E você não tem medo? Eu não. Por quê? Mas antes o celular do que na sua vida. É. Por que que você acha que a escola é tão importante? Por que que você passa muito a tudo isso? Porque é pela escola, pelo caminho da escola, que não se desenvolveu para ser alguém na sociedade. O que que significa ser uma mulher? Ah, eu sou uma mulher, sou ser guerreira. Não desistir, faço assim das coisas. Fico diferente. Não deixava mandar na gente. Quando eu jogava na janta até cara, de cadeira de meninas. Aí eles falam assim, ah, tu não jogava na carta minha não. Aí eu falo assim, bora a ver. Porque é sempre que você vai ter assistido ali para me brincar, é o nome disso. Forte, 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 forte. Mais assim, meu amor. Vai. Eu sou forte. E assim, meu amor. E assim, meu amor. Salve. Mais assim, meu amor.